Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e o mais recente rumor sobre a possibilidade de um jogo ambientado no Japão. Mas antes de qualquer coisa, como vocês sabem, né? Assassina o like aqui no vídeo pra fazer com que o YouTube impulsione pra mais pessoas o nosso trabalho, firmeza? Caso não seja ainda um inscrito do canal, você também é muito bem-vindo aqui. E ó, cá entre nós, por que você ainda não se tornou um membro da família, velho? Se inscreve aqui agora, ativa o sininho e não perca mais conteúdo nenhum que é postado aqui. Galera, eu honestamente não ia fazer vídeo sobre isso, tá? Eu tô sabendo dessa notícia já faz um tempo, aliás, obrigado, Caião, do canal Meia Lua, que foi quem me mandou isso já faz alguns dias. Mas, é aquela coisa, né, meu? Nem sempre, né, é confiável esses rumores e tal. Eu ia deixar passar, porque ultimamente a gente já tem, né, trazido alguns. Mas, ao que parece, a mídia tá dando uma atenção considerável pra esse aqui. E seria um pecado todo mundo falando e o Liu, né, nem sequer avisar a comunidade aqui do canal sobre isso, né? Então, antes de tudo, aquele compromisso inicial que eu falei pra vocês, que tudo que tivesse sendo falado da franquia lá fora, eu estaria abordando aqui. Então, se eu faltasse com isso, em primeiro lugar, seria uma falha com o que a gente já tem aqui. Enfim, antes de tudo, assim como os últimos rumores que trouxemos aqui, é algo vindo do 4chan, tá? O mundo de ninguém, onde qualquer pessoa pode entrar lá e digitar o que quiser. Não tenha isso como verdadeiro. Ao menos, não agora, né? Existem, né, rumores de um assassins oriental, ou melhor, um assassins japonês mesmo, né? Bem antes da gente começar a ter um canal aqui. Isso é muito velho. Aqui mesmo no canal, a gente já tem, né, 3, 4 vídeos sobre rumores que apontavam isso aí. Mas a gente também sabe que AC é vazado já faz uns 10 anos. Todo título vaza alguma coisa. Então, é, Calil, é bom, sim, falar de todo e qualquer rumor, porque algum vai estar certo e isso é fato, né? Um usuário no 4chan, ele citou dessa vez que um novo Assassin's Creed de codinome Warriors está sendo desenvolvido, né, com a promessa de entrega aí pro ano que vem, 2022. Sim, faz todo sentido não termos um assassins novo, né, em 2021, porque assim como em 2019 nós tivemos o ano de vida de Odyssey, 2021 é o ano de vida de Valhalla. Logo, galera, o período mais próximo, né, pra uma sequência, seria, sim, o ano de 2022. É coerente. Esse jogo, segundo ele, seria um exclusivo pra nova geração, estando disponível apenas pro PlayStation 5, Xbox Series, né, e PC. Galera, assim, eu sei que muita gente vai torcer o nariz, vai ficar bravo, é, pá, só porque você tem um PS5, né, mas assim, vamos lá. O jogo cross-geração, na minha opinião, foi o Valhalla e acabou. Eu acredito que os próximos jogos da franquia, até porque eu espero, né, eu, cara, eu acredito que a Ubisoft, ela vai usar um motor gráfico totalmente novo, não vai ser, né, os mesmos assets da trilogia que nós tivemos agora, e elevar o nível de Assassin's Creed de uma forma que a geração passada não conseguirá mais, né, tipo, comportar isso no console. Então, assim, eles sendo exclusivos, os próximos jogos, né, sendo exclusivos da nova geração, cara, é o caminho natural das coisas pra evolução, pessoal. É isso. Isso que ele tem dito aqui, né, que vai ser, né, o próximo jogo será exclusivo, eu acredito que tá certo. Independente se o humor for real ou não, eu acredito muito que o próximo Assassin's não terá versão pra geração passada, tá? Diferente, diferente aí dos dois últimos jogos, o Warriors teria aí uma protagonista feminina, deixando pra trás o lance de escolha de sexo na franquia, né, como eu falei, é algo que nós vimos, né, nos dois últimos jogos, e agora dá a entender que eles querem voltar com esse lance de um único protagonista. E sendo bem honesto pra vocês, eu já dei muito pitaco sobre isso aqui, né? A Ubi, ela não consegue transformar essa experiência em uma simples... Cara, gameplay, tá ligado? Ó, é gameplay, galera. O canônico é esse, tá? Só que a gente tá colocando esse outro aqui pra, meu, diversificar o gameplay, pra você poder jogar com um boneco diferente se você quiser e tal. Mas eles não fazem isso, eles querem sempre pôr a lore no meio, pra tentar justificar o porquê existe um homem e uma mulher pra você escolher. E nisso eles se perdem totalmente, minha opinião pessoal, tá? Eles se perdem. Já que não dá certo, deixa ser como era. Apenas um protagonista, seja homem ou mulher, pra mim não importa, mas um só, tá? A história, segundo, né, o usuário do 4chan, ela vai se passar em Tóquio e terá grande inspiração nas mitologias japonesas. É dito até que a gente vai poder lutar contra Yo-Kai. Pessoal, embora eu seja fã, né, de mitologia, eu goste disso, eu não sou fã da mitologia excessiva dentro da franquia Assassin's Creed, tá? Eu sei que eles conseguem hoje, né, justificar toda essa mitologia através da lore, mas eu não preferia sim, né? Ou melhor, né, hoje é tudo justificado através do Zizo, né, dentro da franquia da lore, enfim. Não tá errado, tá? Não tá errado. Mas eu prefiro que seja um jogo mais focado nos assassinos e templários novamente, tá ligado? A guerra desses dois lados e até mesmo termos aí fortes citações dos Zizos, mas sei lá, mano, enfrentar monstros e monstros e monstros e monstros. Tipo, eu demorei pra aceitar, é verdade, eu demorei pra aceitar, mas, caras, embora seja legal os combates, né, legal pra caramba você matar os bichos e tal, descaracterizou demais a franquia e não é de agora, né? O Assassin's Creed que mais de 10 anos a comunidade pede, vai chegar com cara de Nioh? Não, né? Matar Yukais, né, a gente desce a lenha lá com o Nioh, que, aliás, na minha opinião, é um dos melhores jogos que eu já joguei, né? Vocês entendem a minha preocupação com essa informação que esse cara tá passando? Embora seja rumor, eu, cara, eu, Kalil, eu tenho quase certeza que os próximos jogos, todos terão mitologia, monstro, essas coisas envolvidas. Por quê? Porque vende, vende, tá ligado? Em Origins, a gente teve aí o Glitch do Animus, a alucinação, né, do Bayek, a maçã da sacerdotisa, em Odyssey, pisaram fundo na mitologia e a justificativa foi, né, as experiências do Aita, como também, né, a simulação criada pela Leiteia, lá em formato grego, pra melhor entendimento da Cassandra, lá na DLC. Valhalla, alucinação induzida por entorpecentes, É, eu entendo que sim, é justificável, mas ainda assim, mesmo sabendo que os Isos moldaram toda a cultura religiosa, né, e folclórica da raça humana, né, no mundo inteiro, se eu puder escolher, eu deixaria isso de lado, tá? É, enfim, mas aí é opinião pessoal do Lil. Por fim, fala, né, que o lance dos Yons Vikings vai continuar, basicamente, penso eu, que a gente vai ter guerreiros do nosso lado, que vamos personalizar e até recrutar aí os guerreiros de amigos. A mesma coisa que é feita hoje em Valhalla, tá? Não é grande coisa, mas enfim, ok, né? Basicamente é isso que tá dizendo no rumor. É inegável que a Ubi, ela tá apostando demais ultimamente em mídias externas com esse tema oriental, né? Em todos os vídeos eu costumo citar eles, e eu gosto de repetir, vai que você não viu o último vídeo, né? De dois em dois anos pra cá, né, a gente teve aí o mangá da Shaojun na China, né, que se passa na China, o livro da Shaojun, China de novo, um romance em Manhuang contando uma nova história chinesa, um jogo mobile anunciado recentemente se passando na China. Então, tipo, pra mim é fato que dentro, 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 né, ô caramba, cara, hoje eu tô blopopopo, dentro desses cinco próximos anos que vamos ter aí, tá ligado? Daqui pra frente aí, teremos sim um Assassin's Creed oriental. Isso eu não, eu, Kalil, não tenho dúvida nenhuma. Se Japão ou China, eu não sei, tá? Mas a gente vai ter. As minhas fichas, tá, eu continuo apostando na China. Na China. Mas você acredita em quê? Pra você, o momento é agora? O próximo jogo deveria ser japonês. Não, deveria ser chinês, porque japonês já tem muita coisa no mercado. Cara, dá aqui a sua opinião. Porque tem essa também, né? A gente tem muitos, muitos jogos na temática japonesa. Cara, é jogo pra tudo quanto é lado. E depois de Ghost of Tsushima, repito aqui nesse vídeo. Pra mim, Kalil, mano, eu não preciso de um Assassin's japonês. Agora, um chinês. Opa! Tá aí uma cultura que o mundo, no geral, não conhece a fundo. E sabendo que a Ubisoft, mano, é primorosa nisso, Seria maravilhoso um jogo chinês. Contando tudo sobre a história, né? Alguns embates, alguns conflitos que teve naquele lugar. Aí, obviamente, abordar também a mitologia que a gente já sabe, falei aqui. Eles não vão fugir disso, entendeu? Porque vende, então, pá. Mas China, tá ligado? China, não Japão. Eu acho que é o que vai acontecer. Mas deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha desse rumor do Assassin's Creed Warriors. Comenta aqui, fala o que você gostaria que acontecesse, qual a trama. Se você concorda com o que o cara falou, se você não concorda. Enfim, mano, aqui é seu espaço, a sua casa. Serve pra isso mesmo. Vai lá e desce a palavra, beleza? Não se esqueçam de dar uma olhada também na nossa loja virtual exclusiva com itens feitos com muito carinho pra vocês. O link tá na descrição, como também o link do Telegram. Óbvio, ó, viu? A gente tem Telegram, sim. Eu quase nunca falo aqui, mas a gente tem um Telegram. O link tá aqui embaixo também. E das redes sociais que eu mais peço o apoio de vocês, que é o Twitter e também o Instagram, né? Caso você queira ter um contato mais próximo, saber do dia a dia do Lil, são nessas redes aí. Entra lá e já aproveito pra falar pra vocês que daqui a alguns dias eu vou estar abordando certinho, vou estar fazendo um vídeo só sobre isso, mas já dando um spoiler aí, nós vamos ter sorteios exclusivos pra quem segue o Instagram, beleza? Fica a dica, já segue lá. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho